Sem dúvida Aliás, você falou no Morissi Se o Morissi for convidado para uma outra função no São Paulo Por exemplo Ser um gerente ali Ajudar o... Digamos que o Dorival Júnior Seja convidado como técnico do São Paulo Certo? Aí eu assumo o Dorival Seja o Espinosa, por exemplo E o Morissi ser o Espinosa do Dorival, ele aceita Eu acho que não aceita Mas você está falando Vou repetir para você Eu sei Se aceita outra função no São Paulo Se, por exemplo, o Dorival for convidado Daqui a pouco você vai concordar comigo em um segundo Se o Dorival for convidado Já esgotou o tempo Já esgotou Se o Dorival for convidado, ele aceita Dorival Júnior Ou outro treinador convidado Ele aceita ser o Espinosa Ele aceita ser o... Antônio Lopes no Botafogo Antônio Lopes no Botafogo Paulo Autori no Atlético Porque ele adora o que ele está fazendo Ama o que ele está fazendo Adora comentar com o pessoal da Sport TV Está muito bem ali Mas eu sinto que ele sente falta do... Do dia a dia do campo Entendi Tá bom Você tem informação Eu sempre respeito Você sabe disso Só estou dizendo que a minha sensação É que ele não... Daqui a um segundo Tá bom A minha sensação É que ele não aceita Mas tudo bem Eu respeito